Nicolás Maduro nasceu dia 23 de novembro de 1962 na capital da Venezuela, Caracas. Ele veio de uma família pobre e desde cedo mostrou interesse pela política. Influenciado pelo seu pai, também com o nome de Nicolás Maduro Garcia, pode chamar ele de Madurão, um ativista dos direitos trabalhistas e ele também tinha fundado um movimento social, um movimento eleitoral do povo. Maduro sempre teve na veia o socialismo e ainda jovem se envolveu com movimentos estudantis e sindicais. Já nos anos 80, Maduro trabalhou como motorista de ônibus e se tornou líder sindical dos trabalhadores do metrô de Caracas. Foi nessa época que começou a ganhar relevância política. Nos anos 90, Hugo Chávez tentou um golpe de Estado na Venezuela em 1992, que apesar do fracasso, já que ele foi preso, Chávez se tornou uma figura importantíssima no cenário político venezuelano. Maduro, já simpatizante nas ideias chavistas, passou a se envolver ainda mais no movimento. E em 1997, Chávez funda o seu movimento, o Movimento Quinta República. E em 1998, concorreu à presidência com o apoio do Maduro e outros militantes de esquerda. Chávez venceu as eleições e iniciou a tão famosa e polêmica Revolução Bolivariana, buscando implementar reformas sociais, econômicas, políticas. Maduro foi eleito, naquele momento, deputado, isso em 2000, e reeleito em 2005, se tornando presidente da Assembleia Constituinte Nacional. Foi um crescimento meteórico de Maduro na política. Em 2006, Chávez nomeou Maduro como ministro das Relações Exteriores, cargo que ele ocupou até 2012. Durante esse período, Maduro ajudou a fortalecer as relações da Venezuela com outros países latino-americanos, caribenhos, promovendo a Aliança Bolivariana para os povos de Nossa América e a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Mas a saúde de Chávez começa a se deteriorar em 2011, quando foi diagnosticado com câncer. Maduro, então, ministro das Relações Exteriores, se tornou o principal porta-voz de Chávez, acompanhando-o em várias viagens para Cuba para fazer o tratamento e mantendo o público informado sobre o seu estado de saúde. A lealdade de Maduro a Chávez e a popularidade entre os chavistas solidificaram a sua posição como sucessor natural de Chávez. Já em 2013, Chávez faleceu, isso em Caracas. E em seu testamento político, Chávez designou Maduro para ser o seu sucessor na liderança da Revolução Bolivariana e pediu ao povo venezuelano que elegesse o Maduro como presidente. Em abril de 2013, as novas eleições presidenciais foram convocadas e Maduro venceu, com uma pequena margem, 50,66% do voto. Iniciando aí o seu primeiro mandato como presidente em 14 de abril de 2013. No início do seu governo, Maduro enfrentou grandes desafios. A economia venezuelana, altamente dependente das exportações de petróleo, sofreu com a queda dos preços internacionais do produto, a falta de diversificação da economia, somada à má gestão e, claro, à corrupção, levou a uma crise severa, a uma hiperinflação, uma escassez de alimentos, de medicamentos, aumento da pobreza, desnutrição. Maduro enfrentou crescente oposição e acusação de autoritarismo. Em 2016, a oposição conquistou a maioria das cadeiras na Assembleia Constituinte, pela primeira vez em 17 anos. Aí o Maduro respondeu, convocando uma Assembleia Constituinte nova, esvaziando os poderes do Legislativo e ampliando seu controle sobre o país. A pressão internacional também aumentou. Em janeiro de 2019, vários países, incluindo os Estados Unidos, reconheceram o líder da oposição, e não Maduro como presidente da Venezuela, Juan Gaidó. No entanto, Maduro manteve apoio daquela galera ali, que sempre esteve caminhando com ele. Rússia, China, Cuba, Turquia. Em 4 de agosto de 2018, Maduro sofre um atentado. Drones carregados com explosivos foram enviados durante um desfile em Caracas. Graças a uma rápida ação da sua equipe de segurança, o plano falhou e várias pessoas foram presas após investigações. Já em 2021, mesmo com o governo de Maduro não sendo reconhecido pelos Estados Unidos, ele propôs à administração de Joe Biden virar a página e se declarou disposto a estabelecer um novo caminho nas relações diplomáticas. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, os estadunidenses suspenderam provisoriamente algumas sanções com a Venezuela para importar aquilo que os Estados Unidos precisam, petróleo e gás. A liderança de Maduro continua sendo muito controversa, com opiniões divididas sobre a má gestão e o futuro da Venezuela. Agora, em 2024, nós temos a eleição na Venezuela e Maduro, de novo, é o candidato do bloco chavista. Edmundo Gonzalez, do bloco da oposição, mas ele não é o principal candidato. Você teve duas mulheres que tiveram sua candidatura caçada pelo Conselho Nacional Eleitoral, já que eram candidatas fortes. Edmundo, um laço mais frágil da oposição, é aceito por Maduro. Mas isso não deveria estar acontecendo porque Maduro assinou o tratado de Barbados, onde o Brasil e a União Europeia mediaram esse tratado para que as eleições ocorressem de forma justa. Mas é isso que a gente não está vendo. A eleição ocorre depois de muitos protestos, de muita violência e Maduro ganha a eleição. Quem disse isso foi Maduro? Não, o Conselho Nacional Eleitoral. Mas esse Conselho Nacional Eleitoral está todo enviesado em cima do governo de Maduro. Que a gente começa a virar uma chave, deixando de ser esse viés chavista, mas entrando agora num período madurista, muito mais firme, autocrata e ditatorial. Ele esconde as atas que comprovariam a sua vitória e isso leva a esse momento de tensão. Lembrando também que a oposição não tem como provar de fato, como eles dizem, que o Edmundo Gonzalez é o vencedor. Até o momento que Nicolás Maduro não entregue essas atas, nenhum lado, nenhum outro consegue provar para a comunidade internacional que é o vencedor. É claro, se você para para pensar, por que ele não quer mostrar isso? Se ele tivesse vencido de fato? Tem vários pontos de interrogação. Não tem por que eu venci, eu mostro. Isso vai ser resolvido com pressões internacionais? Dificilmente. Isso é um problema interno. Nenhum país vai fazer uma intervenção militar, vai tirar Maduro do poder diretamente. Não, os Estados Unidos não vão mandar mariners descerem em Caracas e... Não. Isso é um problema que deve ser resolvido pelo povo soberano da Venezuela. O problema é que toda a máquina do Estado está nas mãos de quem? Do governo do Maduro. Até o momento que os militares não pularem fora do barco, Maduro permanecerá como presidente da Venezuela. Apesar da pressão internacional. E aí? O que você acha de tudo isso? Dessa história curta, mas cheia de envolvimento de Nicolas Maduro na política venezuelana nesses últimos anos. Desde o início do apoio a Chávez até se tornar o principal peça do governo chavista e depois se tornar o presidente da Venezuela com caráter totalmente ditatorial. Desce o dedo no like, se inscreva no canal, um canal de educação que precisa muito, mais muito do seu apoio. Tamo junto, pessoal!